A brasileira Isadora Williams conquistou uma vaga na final de patinação nos Jogos Olímpicos de Pyeongchang. Ela alcançou a 17ª melhor pontuação no programa curto de patinação artística individual. A jovem de 22 anos recebeu 55,74 pontos por sua apresentação ao som da canção Aleluia, na versão da cantora Kitty Lang. E vai participar da final no programa livre, ao lado das outras 23 classificadas. Williams nasceu na Geórgia, nos Estados Unidos, mas é filha de uma brasileira. Ela é a primeira patinadora sul-americana a conseguir o feito. Nos Jogos de Soste, em 2014, a brasileira ficou em 30º lugar. A final de patinação será disputada na sexta-feira.